Ora meus filhos, então agora vamos apanhar um barco ou um comboio e vamos até Lisboa. Pode ser? Vai lá! E assim está solvendo e azul, azul e mar. Abre o banca, encosto a cabeça, almofada na cana do beijo, convenções mudadas à prensa. Nem Cabralha, que eu vejo, vamos lá para quem? Lisboa, menina, englaça, menina, a luz que os meus olhos veem tão pura, que os cheios são as caminhas, marinhas, o pregão que me traz à ponta ternura. Cidade, amor, luz, bordada, não há-lhe a ver a mais sentida. Lisboa, menina, moça amada, cidade, mulher da minha vida. O terreiro, eu passo por mim. Mas da graça, eu vejo-te nua, quando o povo te olha e subis. E és mulher, mulher da lua, e no baile mais alto que um sonho, com o fardo, soube deitar. Cidade, amor, luz, bordada, não há-lhe a ver a mais sentida. Cidade, amor, luz, bordada, não há-lhe a ver a mais sentida. Cidade, amor, luz, bordada, não há-lhe a ver a mais sentida. Cidade, amor, luz, bordada, não há-lhe a ver a mais sentida. No torreio eu passo por ti Vejo a graça, vejo-te nua Quando um povo te olha e sorri És mulher, mulher da rua E num barco mais alto que o sonho Põe o fado de salientar Água ardente de viva e de droga Que faz cantar Vamos e-te agora, como é que é? Lisboa, menino e moça, menina Que a luz dos meus olhos vê em calcura Deixei somas com minhas farinas E o regão que me traz à porta de louca Cidade e a ponto luz por data Estou a lá ver a mar cheia de vida Lisboa, menino e moça amada Cidade e a mulher da nossa vida Lisboa, menino e moça amada Cidade e a mulher da nossa vida Agora está Lisboa, menino e moça Muito obrigado Como é que está? Agora vamos ao tango Pode ser? Ah, agora volta-me Não tenho aqui minhas para dançar um bocado Não me diga Ah, não Ah, então Mas vai dançar à mesma Ah, pois Ou não vai? Não me diga Até com tantas senhoras que aí estão Você diz que não há aqui um par bom para si Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Ela sabe andar aos saltos Ah, gostam mais Gostam dançar mais rápido Olha, mas toca ao tango É Olha, tem o Tony de Marcos É uma música bonita Para dançar Então agora vai o tango E a seguir o Tony de Marcos Pois Vamos lá Ora, pessoal, então vá Toca aí a fazer uns parzinhos Que agora vamos meter a perninha aqui no tango Vai lá Puxa Num dia a dançar o tango Enquanto a perninha flor Ao teu chave me reuni Este canto do meu amor Foi peitice de perdição Que em meus braços a paixão Foi amor e foi uma pura Desce o sol, desce a lua E a minha vida e a tua É o canto de ternura Vai lá No canto de ternura No canto de ternura Eu amo o meu lado Do rio de alegria Contigo Eu sonho A perda de emoção Do jeito do meu corpo Neste canto de paixão No canto de sinto Eu canto Eu canto E respiro A cor da fantasia E o choro Eu vivo Contigo No meu vento O sonho Que enche-nos De tanto De magia Vai lá Vamos dançar Eu tenho Vamo dançar Assim é que é bonito A nossa amiga encontrou um par E os anos vão passando Muitas lindas, muitos choís Lá de lá do que veremos Estão sempre a dor Tantos sonhos que inventámos Tantos beijos que trocámos Ao som desta partilha Sempre juntos ficaremos E o carro dançaremos Como no primeiro dia No tanque eu danço Eu, o outro eu nado No rio que havia contido E só no navego nem no sol Cuxando no meu corpo Este tanque de paixão Eu sinto, eu canto, suspiro A dor da fantasia Eu choro, eu vivo Onde o meu vento O sonho que me enche Este tanque de magia Onde eu morro Onde eu morro E os anos vão passando Muitas duas, muitos sonhos Lá, lá, livremos E disto entero sempre a dor Tantos sonhos que pintámos Tantos beijos que tocámos Ao sol deste dia Sempre juntos chacaremos E o tal dançaremos Como no primeiro dia No rosto eu danço Eu amo e o dado No rio da alegria Contigo eu sou O meu medo, a emoção O jeito do meu corpo Neste tanto de paixão O tal e o sinto Eu pego o respiro A cor da fantasia Eu choro e eu vivo Contigo o meu corpo O sonho que me enche Deste tempo de magia Para, tranquilo, para Carmínio, pego inúvidar por si O sol deste dia Amém. 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 E agora vamos lá mais uma. Esta aqui é para dedicar ali àquele amigo. Amém. Sim. Vamos lá ver. Vamos lá ver se você gosta desta. Vamos lá ver se é que fica aprovado. Olha, se não ficar aprovado, leve logo um cartão vermelho. Será que leva aqui um cartão vermelho? Vamos lá ver. Só nós dois é que sabemos que o quanto nos cremos vem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Amém. 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 Não nos importa, o nosso amor começa, cadê na nossa corda? Dá abraço a uma beija, encosta no teu peito ao meu. Esquece que o mar está ruim, vem ser minha, eu sei que o mar não nos interessa, o mal não nos importa. O nosso amor começa, cá dentro da nossa porta, o nosso amor já começa, cá dentro da nossa porta. Então, vem cartão vermelho ou verde? Verde. Ah, vamos lá. Olha, agora uma musiquinha, certeza que vocês se lembram. Ora, meus amigos, então vamos lá, mais uma. Esta agora toda a gente conhece. Bora lá. Nos meus olhos à tristeza, ao recordar, esta tarde uma sorte, a onda morte, para engolgar. Agora, a juventude entre arrastador, a brinada de expulsão, é cuidar daquela vida foi, deixa grar o meu coração. A todos. A dar saudade, lembrando a mim, que eu tenho errado. O que foi de triste, já não vejo a figura valente, que eu me fazia liberar de emoção, Tudo agora parece um inferno Chora saudade no meu coração 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 O que fazia viver a atenção Por agora parece diferente Chora saudade no meu coração Por agora parece diferente Chora saudade no meu coração 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 Somar, somar, desde a terra o seu único mal Somar, 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 desde a terra o seu único mal Blindo, brindo, olá! Quem não está nesse caminho longe, quem não está nesse caminho longe Esse caminho está só com ele Quem não está nesse caminho longe, quem não está nesse caminho longe Esse caminho está só com ele Soldado, soldado, soldado Desse que a bênção me coloco Vamos lá, tem que morar Soldado, soldado, soldado Desse que a bênção me coloco Desse que a bênção me coloco Vamos lá, soldado Soldado, soldado, soldado Desse que a bênção me coloco A bênção me coloco Soldado, soldado, soldado Desse que a bênção me coloco Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado Desse que a bênção me coloco Soldado, soldado Soldado, soldado, soldado Oh maestro, maestro, maestro A pedido de várias famílias Mais uma que eu tenho que sair e depois volto Mais uma que eu vou sair e depois volto Mais duas, pode ser? O senhor guarda, não é? O senhor guarda Ou o senhor guarda É essa que tu queres? Ah sim, sim Toma 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 Vamos lá mais uma Toma Com a minha noiva Fui um dia passear E parei a casa Esmaleia do mar Com o lado atrás O do feixe deu a costa E o piquelou E a lei de mim tinha mostra E foi um dia que surgiu O ar da distância E foi um dia que contém O que eu conheço Eu levantei o tempo do vento E o tranceiro Pediu-te por tudo Para não nos trocar O que eu tenho que ir? Oh senhor guarda Não é o mal O que está a ver Não é só o tal de tal Oh senhor guarda Deixa lá bem Nós somos no visório Ele quer me ter Oh senhor guarda Não é o mal Não detesta De pensar E do pecado Oh senhor guarda É o mal De pensar E do pecado E do pecado E do pecado Vem Vamos lá Vem Abaixo Abaixo Depois de ouvir e provar que é verdade O senhor parece com a autoridade Seja o que dizes que para mim está tudo bem Eu que desejo a bandeira e tudo bem E assim fica o céu e eu a tarde A tua espalda não saio da memória A tua sábia e o seu nariz me entrega A que não podemos recordar desta história Oh senhor guarda, não leve mais O que está a ver, não é só o que está a ver Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos loiros, olha o anel que é batalha Oh senhor guarda, não leve mais Nós até estarei a casa do mercado Oh senhor guarda, veja lá bem Então está a ver, não é só o que está a ver Oh senhor guarda, veja lá bem E depois de ouvir e provar que era verdade Oh senhor guarda, não sei qual a autoridade Seja o que dizes que para mim está tudo bem Eu que desejo a bandeira e tudo bem E assim fica o céu e eu a tarde E aí vem a cantar, não sei qual a memória O que está a ver, não é só o que está a ver Oh, Sr. Varda, veja lá bem Nós somos novos, ora o ano até lá vem Oh, Sr. Varda, não levo mal Não deteste o meu casamento bancado Oh, Sr. Varda, veja lá bem Vamos descansar, a vinte do peixe vem Oh, Sr. Varda, veja lá bem Oh, Sr. Varda, não levo mal O que está a ver, não é só o tal e tal Oh, Sr. Varda, veja lá bem Nós somos novos, ora o ano até lá vem Oh, Sr. Varda, não levo mal Não deteste o meu casamento bancado Oh, Sr. Varda, veja lá bem Vamos descansar, a vinte do peixe vem Vamos descansar, a vinte do peixe vem Vamos descansar, a vinte do peixe vem Oh, Sr. Varda, não levo mal Boa Agora já foi tudo, Francisco Foi ou não foi? Foi Vamos descansar, goce olha a vinte do peixe vem Vamos descansar, o teu peixe vem Vamos descansar, o teu peixe vem Vamos descansar, o teu peixe vem Bem-vindo, estrelas brilhando em nós Me vejo sorrindo, que ouço a tua voz Me perguntando se eu não gosto assim Eu digo sim, toda linda só pra mim No meio da festa Tentaram ver pra você Mas você se afasta Dizer o que só me vê Parece um sono Vejo em seu olhar Quando a paixão tem medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Que o silêncio deve ser Pra você mais uma vez Como eu te amo A justiça paga A festa acabou No banco do carro Fazer-me um salão Maravilhosa Eu sou brilhosa Eu sou brilhosa Eu sou brilhosa Eu sou brilhosa Mais uma noite Que a gente Que a gente Você brilhou Eu sou brilhosa Eu sou brilhosa Mas você brilhosa Que o amor já fez Meu silêncio não tem de ser Pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite eu sou o homem Mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio não tem de ser Pra você mais uma vez Como eu te amo Agora está! Boa! Muito obrigado! Essa agora foi boa! Vamos lá! Quando eu penso que passei Proveio de sumidão Diga pra dar e não quer Olhei pra trás e pensei Não cabe nada na mão Eu me termino sem fim E o amor me dá uma vez Os amigos que perdi As loucuras que vivi Saudades que já nem sei Como é que é? Vamos lá! Qual era? É o sol e nem pareço Sabe, hoje me espera Com certeza Com certeza Eu mereço Eu mereço Eu mereço ainda Eu mereço 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 Kö опер Amor Seometles Se Sacred Ouvir os lixos que não tocar, os amigos que perdi, os perfeitos que nunca vi, as razões que não cantar. Meus amigos, o importante é o suízo, não se viaja com a coragem, é preciso não adiantar. Vem dar conta da vida, a ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. Meus amigos, o importante é o suízo, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. É um bocadinho mais, não é? A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. O que é o suízo? A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. A ternura dos colheiros, não tem conta nem medida. Maria, já toquei há pouquinho essa, Montanha Azul. De manhã se digo, eu salto do rio, Vou para a paragem, De bandoleiro à espera do cedo, Mas não na viagem. E o mar que eu queria, Mas um certo via, Que eu vi o passar. E o mar que eu sei, Que eu fico a dileto, Volto a sonhar. A cada rendito, Que salta do pulito, Daquele alicate. E o mar que eu queria, Que o meu peito é sempre, Que toca a trabalho. E o mar que eu queria, Que o meu peito é sempre, Que o meu peito é sempre, Que eu vi o meu peito. O mar que eu vi o meu peito é sempre, Que eu vi o meu peito é sempre. E o mar que eu vi o meu peito é sempre, Que eu vi o meu peito. Que triste, enfadário, E que enterário, Tão infeliz. Que o meu peito é sempre. E que o meu peito é sempre, Que o meu peito é sempre. E o mar que eu vi o meu peito, Que o meu peito é sempre. E se eu gostasse, Se tem um grito o passo, No peito de alguém, Vai-se-lá saber, talvez alguém tenha o peito também A cada refrigo que salta do brilho daquele ligado Não ode o pernete, eu pertenço que toca a verdade E se o caso é escurrível, o povo refila e o frio não se Pois eu quero da gente, no meu caso qualquer, tem já o destino a lá Ninguém acredita no estado, indica o meu coração Não sei se o que vem, até acho que a senha salta da mão Hoje é a carreira, esta vida vai A carreira, a vida que fica no céu me dá Não sei se o que vem, até acho que a senha salta da mão Não sei se o que vem, até acho que a senha salta da mão Hoje é a carreira, esta vida vai Não sei se o que vem, até acho que a senha salta da mão Não sei se o que vem, até acho que a senha salta da mão Não sei se o que vem, até acho que o que vem, até acho que a senha salta da mão Non sei se o que vem, até acho que o que vem Agora aí esta, fica do C. Muito obrigado, todo de vocês. Vá, Valinho, vá, Valinho. Vai, 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 vai. Epa! Vá, Valinho, vá. Vamos lá. Você pode revelar o mundo Que não vai achar o fim de melhor do seu Coração para me voltar a cabeça Não entendo o que perdeu Tenho a sensação de estar em medo Uma cena mortal que eu me entendo Sinto que também eu já sou fero A mesma saudade, o mesmo valor Todo mundo, eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E seus sonhos não chamam por mim E acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Que é assim Você pode revelar o mundo Que não vai achar o fim de melhor do seu Coração para me voltar a cabeça Não entendo o que perdeu Tenho a sensação de estar em medo Com a cena mortal que eu já sou fero Com a cena do local que eu me entendo Sem medo que também já sou fero Talvez na saudade, o mesmo valor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E seus sonhos não chamam por mim E acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Que toda briga de amor Se vem assim Que a paixão não morreu Eu duvido E eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E seus sonhos não chamam por mim E acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Eu duvido Boa! Bom pessoal, obrigado pela vossa companhia E aí E aí E aí